Bom, estamos começando aqui mais um dia, dessa vez estamos saindo aqui de Grindelwald em direção a Montreux, a Diana de fundo, o Breno de fundo, a Andresa preparando a nossa rota, o Lucas ali atrás, como sempre, no celular, vendo algum vídeo de inteligência artificial. E a gente agora vai pra Montreux, mas podemos passar primeiro em Berna, é isso, Andresa? É. E podemos invernar em Berna, porque eu dou muito sono. Eu acho que é uma cidade que tem aquelas cascatas, que eu esqueci um homem. Pô, então deve ser tua mãe, porque é mais cascateira que ela não tem, né? Vambora, galera. Bom, descemos Grindelwald e a gente tá aqui no meio da estrada, em direção a umas cascatas que a Andresa, que a Andresa viu, né? Que a Andresa viu que tinham como pagar pra acessar. E assim, percebe que lá já aparecem algumas cascatas. E assim, a gente passou nesse caminho aqui, tinha cacetada de cachoeira. Não sei muito o que eu tô falando de cascata, né? O que é que fala cascata? Agora, Andresa, pô, essa chuva tá atrapalhando, Andresa. É, mas eu tenho que parar assim. Porra, mas eu não quero ficar pegando chuva. Porra, eu não queria mesmo, não. Eu queria só me molhar na... Obrigado, obrigado. Eu queria me molhar só na cachoeira, na chuva, eu não queria. Agora, vamos lá. Pra onde que a gente tá indo agora? Do mato. Que isso, hein? Já gostei. Calma, gente, já volto, hein? E aí, boy. O que é isso aqui, Breno? Isso é uma trilha. A gente vai fazer trilha agora? Não sei se é uma boa fazer trilha chovendo, Andresa. É, por mim, eu volto com o carro, eu volto pra terra. Eu topo também, eu topo também. Oi? Se vocês não voltam, aí o Breno e a Indiana vai. Estão esperando o carro. Ele tá muito frio. E como é que você sabe que a Breno e a Indiana estão afim de... Bom, o que tá acontecendo aqui é que a gente chegou na entrada da trilha, pra gente fazer uma trilha aqui. Isso tá chovendo. O único que quer fazer trilha é o Lucas. Porque o Breno falou que o Lucas é um cara da natureza. Eu também acho. O Lucas tem o maior cara de vendedor de incêndio. Ó, mas olha como é que são as coisas, galera. A gente veio pra cá pra fazer uma trilha, filmar as cachoeiras. Mas essa micro chuva atrapalha... Obrigado, Diana. A Diana é minha seguradora oficial de Umbrella. Mas essa micro chuva não atrapalha, Diana? Atrapalha. Ó, uma dica, gente. Quem não gosta de frio, vem no verão, pra Suíça. Porque é muito frio, né? Você não achou que isso foi um pouco óbvio, o que você acabou de falar? Ai, mas gente, vocês não estão entendendo. Sove pra caramba, quem não gosta de chuva também não venha. O mais importante é ter a roupa certa. Tem que ter roupa pra fora d'água e camisa térmica. Ah, é verdade. Aí a gente sobe na montanha e tem muita gente com roupa completamente toda de lã, de... Ai, cai! Os tecidos do teu pai, toda molhada... De algodão! Sim, mas essa aqui é porque... Essa aqui é... Não é a primeira. Fica toda molhada e fica... Não, não. Fica frio. Não é não? Não. Acho que ninguém precisa saber. Bom, então agora a Andressa vai colocar pra casa do Einstein, em Berna. Quanto tempo vai dar de viagem, Andressa? É aqui, ó, uma hora e quatro, pra casa do Einstein. Vamos lá. Será que a gente encontra ele, Andressa? Hum, quem deram. Era teu amigo de infância, né? A Andressa falou que a gente tá indo agora pra casa do Einstein e ela tá muito feliz que... Ela falou assim, poxa, só em pensar que a gente tá andando pelo ponto onde o Einstein andou... Ah, é interessante, né? Mas você não sabe se ele andou por essa rua daqui exatamente. Não, mas lá na casa dele com certeza. Na casa dele também não. Como é que você vai saber se ele andou lá? Ele pode ter andado pelo teto. E aí? Ah. Chamei os gringos agora aqui e perguntam se podia poder estacionar aqui, ó. Por quê? Como é que eu vou entender o que que tá escrito aqui? Tá vendo? Não dá pra entender nada. Aí o outro falou assim, não, mas pode estacionar, por quê? Por causa do dia, eu acho. Não entendi. Entendi porra nenhuma. Se o cara falou que pode, eu tô estacionando. Pronto, agora a Andresa cismou que ela não quer ir pra ponte porque ela tá com cólica. Deixa eu explicar uma coisa, galera. Paramos aqui agora. O frio que tá aqui, vocês não tão... Tá indescritível. Tá maior, tá mais frio do que naquela montanha que a gente foi ontem, né? Jogo, joga um... Sei lá o nome daquela montanha. Enfim, o topo do mundo. Por quê? Por causa do vento que bate aqui. Nesse momento parou de bater. Mas vem onda. Daqui a pouco vem o vento. O vento é muito congelante. Muito congelante. Bom, a Andresa não quis ir. Tô vendo. A Andresa não quis ir, quis ficar. Tô no lado da ponte. E aí? Ah, é bonito aqui. O que você achou? Aqui é muito bonito. Parece um pouco com o Porto, em Portugal. Pô, maneirasso a vista daqui, hein? Imagina o cara morar aqui. Isso aqui deve ter centenas de anos, entendeu? Andresa, por que você não foi, Andresa? Ah, é que eu tô com cólica. Agora diz pra galera aqui, tá frio ou não tá? Muito frio. Não tá mais frio que na montanha? Tá mais frio que na montanha. Pra mim tá mais frio que na montanha, por causa do vento. Porque eu tava com mais roupa também. Percebeu isso, Diana? Na montanha ela aquece. Eu só vim com uma calça dessa vez, eu passei. Olha as construções dessa cidade, olha isso. Você que eu posso falar? Eu não sei se pode. Eu acho que não pode. Não, não pode não, tem que virar aqui. Só que você vai bater, cuidado. Ah não, podia sim, mãe. Podia sim, Andresa. Porra, Andresa. Bora, pode vir. Vem, pode vir mais. Pô, pode confiar nos meus olhos, pô. Discussão agora aqui é se fondue tem álcool ou não tem. Lógico que tem, né? Tem álcool porque leva vinho ou sei lá o quê, alguma bebida. E o Breno tá falando, não, porque evapora todo o álcool. Então quer dizer que tem como ficar bêbado de fondue? Lógico. Dependendo da quantidade que você vai comer. Só que você vai passar mal primeiro do que ficar bêbado, tanto queijo. Toma uma dúvida, uma criança pode vir comer fondue? Uma criança pode vir comer fondue? Não sei, cara. Pode ficar bêbado de fondue? Pode ficar bêbado de fondue. Minha mãe pode comer fondue então já que tem álcool? Vai acabar dirigindo? Pode, porque é muito pouca a quantidade de álcool. Não pega no bafômetro. Não, mas no Brasil é 0.000% de álcool. Então não pode. Tá bom. Aqui não pode, porque a gente vem comendo fondue é pouco. É, saída? Opa. Onde que a gente veio parar? Tá atrás do treco. Só ir pra lá. São José, Austrália. Ah, fantástico. Andresa, Andresa, confirma aqui pra mim rapidinho. O que a gente vai fazer agora? Comer antes de ir pro Einstein? Eu acho melhor, né? Mas você não acha perigoso, por exemplo, a gente comer, ir pro Einstein e ter gases lá dentro? Ai, que horror. Dentro? Eu sei. Eu sei. Eu sei. É complicado esse ponto de respeito. Mas se liga numa coisa aqui em Berna, galera, repara, ó, com esse barulho de obra aqui do meu lado, tá? Mas não tem muita cor, né? É uma cidade bem antiga mesmo, com esse visual aqui de Harry Potter, né? Ah, uma coisazinha bonitinha isso aqui, né? É bem legal. E tem umas artes aqui, Andresa. É? Bom, acabamos de entrar no restaurante e saímos dele, porque a cozinha fecha meio-dia. Pô, na mão, o restaurante fecha meio-dia... É um absurdo, né? É surreal, cara. Acabou. A gente vai entrar logo do lado. Preste atenção nessa dica. Quando vier pro restaurante, na Suíça... A gente tá depois das duas. Vocês vão falar, ah, Peter, então vocês encontraram. Não. A gente chegou aqui, sentamos... Quando fomos pedir, pedimos as bebidas. Quando fomos pedir as comidas... Não, nossa cozinha fechou. Só tem um small menu, só tem um menu pequenininho. Que tinha algumas comidas que a gente não quis. Só pegamos as bebidas, ó. E já pedi as contas e vamos embora. Andresa, percebe que a gente vai andando na rua, Andresa, e vai percebendo... Vai sentindo o cheiro do perfume dela, do Suíço. Tem um espaço muito perfumado aqui, cara. É, às vezes agora parece um cheiro. Porra, mas você não acha que vai contrastar com a nossa Caatinga? Parece, cara. Eu tô muito orgulhinha. Tá batendo uma arecha de sol agora, hein, Andresa? Tá, graças a Deus. Tô sozinha demais. Olha que interessante, galera. Andando aqui na rua, ó. Tem loja subterrânea também, tá vendo, ó. A gente tá na rua aqui, ó. Outro da rua. Aí você entra aqui, ó. Realmente tem uma loja aqui embaixo. Bom, mandaram seguir e pararam em outro restaurante, porque até agora a gente não conseguiu comer. Ai, de novo. Tá vendo? Ela sempre escolhe o lugar que eu vou sentar. Nunca eu posso escolher o lugar que eu sento. Porque aqui tá mais quentinho, garoto. Eu, hein. Ah, então vamos. Caramba, chegou um fondue aqui. E esse aqui é pra quatro pessoas. Cara, tem muito, tem muito fondue aqui. Olha o meu aqui, ó. Caraca. Ai, que doido. Vamos ver se tá bom. Já digo pra vocês, já, já. Nesse frio, não tem outra coisa melhor pra comer com isso aí. Aí, galera, sobrou isso aqui, ó. Por quê? Porque o senhor Lucas, ele pede fondue, mas ele não come o queijo. Ele só come o pão. Então ele vai gastar aqui uns 30 francos só pra comer os três pedacinhos de pão, porque ele não come o fondue. Não é mais fácil ter pedido pão? Ó, hoje a gente tá aqui em Berna, né? E aí a gente veio almoçar aqui no Kramer, que é um bom restaurante, recomendo. E aí a gente, nós estamos em cinco pessoas, né? E a gente comprou, comemos fondue, que tava uma delícia, gente, também recomendo. Os meninos comeram uma pizza. Ó, deu, o total de 222. Mas eu dei gorjeto, dei 10% de gorjeto. Aí foi de 145, arredondando. Então, pessoal, a gente tá aqui em Berna e acabando de chegar na frente da casa do Albert Einstein. É essa aqui, ó, da bandeira, ó. Essa aqui da bandeira. E vamos ver se é grande, se é pequena, o que tem lá dentro. E vamos ver o que, porque de repente alguma coisa ali dentro fez ele ser super inteligente, Andressa. A gente sai dali super inteligente também, igual o Christian. O que você acha, Andressa? Não, aí não. O que é isso? Como é que é? Só sair entrando? Não, não, vamos ter que pagar agora. Será que a gente tem que fazer algum tipo de cálculo físico, alguma coisa, Andressa? Cuidando aqui, amor. Hein, Andressa? Não, eu acho que tem que pagar, gente. Ah, que bom. Vamos descobrir quanto que é. E eu sei que a gente tem Swiss Travel Pass, então a gente vai ter que comprar. Aqui, galera, é o seguinte, ó. Lucas tá aqui, ó. Lucas tá aqui e achou uma placa. Aí falou, pai, isso não é alemão. Aí eu falei, o que que é? Ele falou que é o que, Lucas? Claro que eu achei. Pois é, e ele tá com raiva minha porque eu não deixei ele aprender latim. E ele queria aprender. Pra só traduzir essa placa. Ah, eu sei. Todo globo terrestre, você só ia traduzir essa placa daqui pra mim. O que que tem mais de latim no mundo, Lucas? Aí eu sei o que dizer. Eu sei, eu sei, eu sei, ele é mágico, Lucas, já. Olha só. Vai. Albert Einstein, de 1963, 1965. Pra mim, ele já mandou mágico que você, Lucas. Andresa vai ler, Andresa vai ler. Vamos ver. From late 19... O que você tá fazendo? Você tá realmente lendo latim? Não tô. Você tá latindo, Andresa. Desde 1903. Desde 1903. Até maio de 1905. O Einstein e a família dele morou aqui em Crancassi, 49. No segundo andar, tá vendo? E foi ali que ele desenvolveu a teoria de... Revolucionária. De... Ah, olha aqui, galera. Olha aqui, olha o safado. Ele tá ali na placa de cima, entendi. Tá muito safadinho, cara. Tá prendendo essa safadeza com o que? Com a tua mãe? Bom, acabamos de entrar e vamos subir aqui. Eu não sei se pode. Eu não sei se vão botar a gente pra fora aqui, não. Vamos ver. Vamos embora. Outro lance de escada aqui. Caramba, os degraus são muito estreitinhos. Olha isso, cara. É, muito cuidado, amor. Olha isso. Caramba, vamos lá. Ok, entramos. E aconteceu uma coisa muito engraçada que eu já vou contar pra vocês. Eu quase tive crise de riso agora ali. Isso aqui é a casa do Einstein. Estamos dentro da casa. Olha ele ali na foto, ó. Olha o moleque, olha o Einstein. Aqui a vista que tinha a casa do Einstein, ó. Ele olhava exatamente isso aqui, ó. Interessante isso, né, galera? Saber que a gente tá olhando a vista dele. E aqui é a sala dele. E aí, o que você tá achando, Andresa? Você se sente mais inteligente matematicamente, Andresa? Eu tô, super inteligente. Será que você consegue passar a tabuada de três? Ah, aqui tem as roupas, olha. Interessante, né? O Einstein usava essa roupa, Andresa? Não, acho que a esposa. Ah, tá bom. Isso aqui, eu tô aparecendo as notas dele, gente. É o de palma. O bonitinho dele, ó. Quem falou que ele era um ótimo estudante, é regular, aqui tá aparecendo. Subi mais um lance aqui, e vou falar pra vocês, é bem, bem íngreme essas escadas. Vocês conseguem ter noção de quanto é íngreme isso aqui? Imagina um senhor de idade subindo isso aqui. Não que seja eu, Keito, mas um Einstein. Andresa tá reclamando que não tem banheiro aqui, e perguntou, pô, tipo, onde ele cagava? Pelo c... Não tinha banheiro na casa dele, nem em cozinha. Que isso, uma estátua? Não, aqui. Caramba. Lucas, você não tá lambendo o zulejo, não. Bota pra mim essa língua aí. Onde tem fone? Não, você tá falando que o telefone do Einstein é esse aqui? Não sei, não é. É altamente moderno, então... Cara, isso tá parecendo uma máquina de teleporte, Andresa. Tu realmente acha que isso aqui é um telefone? Cara, não existia esse tipo de telefone na época. É um controle remoto, de TV. TV LCD. Bom, descemos os escados aqui, em frente à rua. Estamos ainda dentro da casa do Einstein. E agora a gente vai pedir um café. Bom, é possível, ele tinha uma cafeteria na casa dele, irmão? Olha, esse souvenir é que maneiro faz. Porque é uma loja de souvenir, a gente devia comprar esse aqui, olha. O que, o próprio Einstein? É, ué. Se não, seria maneiro. E é que deve estar vendendo temperaço aí, não, né? É, ele não formou o outro hoje. Gente, mas tá bem legal, hein? Olha só, parece a mão mesmo. Cara, é que tá um pedaço, gente. Tá bem feito, Sampira. Você não tá aí com nada igual, eu acho. A mão tá. 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 Mentira, tem realmente uma mosca? Ah, não. Só tá deixando... Ficou deixando. Achei legal, saiu. Cara, ele não penteava o cabelo, Andresa? Acho que eu não, não sei. Porra, então fica igual teu tio Hermes, né? Andresa, pra onde que a gente vai agora? Ah, não sei. A gente tá nômede, a gente tá sem destino. Estamos sem destino total. Caramba. Estou muito lindo, gente. Estou me sentindo mais inteligente que eu acabei de sair da casa do Einstein. Bom, tinha um dia que eu falei que toda a água da Suíça é potável. Tem que resistir ao estrolando. Mas eu não tô com coragem de botar a boca ali e tomar água, né? Vai que essa água tá circulando aqui, como a Diana falou, e fica cheio de esguimba de cigarro. Protagonizei uma cena aqui, eles já estavam botando o joelho aqui nesse... Eu ia beber, eu ia beber. Esse bebê tava indo beber, eu já tava pegando a câmera pra filmar, mas avisando, não dá pra ser bom, não. Porra, não dá. Eu preciso testar mais algumas coisas pra poder saber se é bebível ou não. Ah, eu fiquei devendo a história do que aconteceu lá dentro, né, com a mulher, falando com a gente dentro da casa do Einstein. Diz aí. Ai, foi muito boa, eu sorri demais. Como é que foi mesmo? Não, a mulher chegou e falou assim, vocês são da onde? Que idioma vocês falam? A gente fala português, e o Breno, vocês falam, ah, português do Brasil. Ah, vocês são do Brasil? Inclusive eu também tenho, ela falou assim, inclusive eu também tenho muitos estudantes da Turquia. E vocês são de qual cidade? Aí eu falei, hã? Que tipo de... Aí o Peter falou bom alto assim, tudo a ver, né? Aí eu falei assim, nossa, tudo a ver, tudo a ver, Turquia com o Brasil? Pô, essa aqui é bacana, hein, galera? Andres, o que você tá fazendo aí? É. Andres, se passar um cara aí, um gringo te oferecendo dinheiro, eu vou ficar a pé da vida. Bom, estamos entrando na igreja. Olha a porta aqui. Aqui, aqui, lá. Olha essa porta incrível, eu recebo. Eita, caraca. Eu sou BR, eu vou filmar. Eu sentei aqui, ó. É bem grande a parada. Vamos dar um rolê aqui, vamos dar um rolê aqui, ó. O máximo que vai acontecer é ouvir um padre quando eu parar de filmar. Olha que incrível isso, cara. Não, não, foto que eu tô tirando foto. Tô, tô tirando foto pra deixar. Não é vídeo, não. Fiz que tá fotografando. O que que você falou? Fiz que tá fotografando. Finge, né, sua safada. É pra você escrever alguma coisa aqui. Esse livro? É. Não é não. Pede, pede. Andres, o que que você vai escrever? Eu quero agradecer. Mas então você não tá pedindo nada, tá só agradecendo. Ah, não, eu só vou agradecer. Deixa eu ver o que você escreveu, deixa eu ver. Eu escrevi tudo tudo. Aposto que pediu alguma coisa. Não. Lucas, Lucas, você vai dizer o que que você escreveu ou não, né? Muito bom. É, acho que eu vi. É só escrever, é só escrever embora ou tem que fazer mais alguma coisa? Cara, acho que você pode te ver a coisa. E ele acendeu uma vela. Você acendeu uma vela? Acendeu uma vela. Você não vai tacar fogo na igreja não, né, Lucas? Ah, depende, né? Do jeito que eu te conheço, Lucas. Você deve tá pegando fogo. Os pados tudo correndo lá fora, beleza? Não. Ó, eu imagino que todo mundo que tá acompanhando esse vídeo tenha percebido bem antes da gente, né? Que não era nem pra filmar nem pra tirar foto. E Andres achando que não era só pra filmar. E tirando várias selfies comigo lá dentro. Você que criminosa. Eu entendi. Você me falou que foto podia. Por isso que eu acreditei. E eu também não sei. Eu sei o seguinte, tava com medo de ir na saída aqui, encontrou o padre Marcelo Rossi sem camisa e me desaborda esse celular. Eu vou matar. Vou matar. Não, 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 não. Ah, pai. Eu consigo fazer isso. Ai, 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 ai. Ai, cara, pera. Eu fiquei tronso, fiquei tronso pra caraca, cara. Ai, corta esse vídeo. Lucas, essa posição é tão horrível, cara, sabe? Pera, gente, pode descer esse elevador e vai pra onde? Pô, sei que vai pra baixo, mas... Caceta! É alto pra caraca! Se não é de elevador e eu tenho que descer de escada, eu não vou. Eu pulo de... Pego esse bar da chuva e pulo. Ele anda, vem uma igreja e pergunta. Posso entrar nessa aqui? Cara, tu achas... Andresa, será que o Lucas foi padre numa outra vida? É, quem sabe? De repente leva a jeito. Peraí, hein? Onde, galera, eu boto as moedas pra doação? Tá escrito aqui, ó, um franco. Vou botar um fósforo, só. Lucas, você não vai arrumar nada. Tu doou fósforo? Porra! Você pagou ou não pagou? Eu dei cinco francos. Cinco francos? Pô, Lucas, você deu aquela vela? Eu também acendi. E daí? E daí? Duas velas. Duas velas, cinco francos. Deixa eu ver o seu pedido, Breno. O que você fez? O que você escreveu? Deixa eu ver aqui, ó. Ei, Nery, beleza? Breno é o quê? Como assim, cara? O que é isso, cara? O que é? Breno é o que idiota, cara? Ele trouxe o meu marco. Acho que a Diana, pelo menos, pediu alguma coisa. Um cavalo. Pediu um cavalo? O que aconteceu agora aí? Me explica. O Lucas não tem senso nenhum. Ei, Nery, beleza? Breno é o quê? Como assim, cara? O que é isso, cara? O que é? Breno é o que idiota, cara. Por quê? O que aconteceu? Tem uma mulher ali rezando ali dentro. Ela não precisa que estava rezando. Ela não precisa que estava rezando. Ela estava com o livro assim, tipo, com o olho fechado. Ela não precisa que estava rezando. Aí o Lucas chegou para ela... Sei, ela estava lendo o livro com o olho fechado, né, Lucas? Ela não estava fechado. Aí o Lucas chegou, pode entrar na igreja como se ela trabalhasse ali. E ela fez o quê? Não, eu perguntei para ela, senão vai que ela sabe. Ela me mandou ele tomar. Não, mas ela não parecia que estava rezando. Ela estava com o olho aberto. E ela estava olhando para a igreja. Ela parece que ela trabalha. Uma pessoa para saber uma coisa não precisa trabalhar em um lugar. Que sacanagem. É verdade, eu creio. Parece que é uma igreja, cara. Não tem nada a ver. Estamos chegando em Montreux. Galera, vocês viram aí. Visual incrível que a gente está vendo de longe. Uma lagoa gigante. Paramos o carro aqui no primeiro mirante que a gente viu. Porque é difícil achar, achar vaga por aqui descendo, né? Em primeiro lugar, a gente está entrando em Montreux. Não tem carro andando na rua. Não tem, olha aqui, cara. Cadê os carros? Caramba. Vai aparecer um. Finalmente, cara. Finalmente, estava estranho. Olha o visual daqui. Olha isso. Galera, vocês não têm noção do tamanho desse lago. É o maior lago da Europa Ocidental. É gigante. Parece um mar, cara. Daqui a pouco eu estou filmando aí para vocês, mas estou impressionado com o tamanho. Paramos no hotel agora, galera? Repara. Botaram um cara, sei lá, de mais de 70 anos para ajudar a gente a carregar as malas. Pô, sacanagem isso, cara. E a gente não está fazendo... E o Breno e o Lucas estão só descarregando o carro. Toma vergonha, Breno. Vai carregar essas malas, cara. Se liga na quantidade de mala, galera, aqui. A gente trouxe. Caramba. Olha isso, cara. O recepcionista é portuguesa. Pô, galera, estava lá na recepção, aquele coroa começou a falar francês comigo. Só que ele falou tanto tempo francês comigo, francês, 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 que no final eu fiquei com vergonha de dizer que eu não falo francês, né? Aí a única coisa que veio na minha cabeça, eu falei merci beaucoup. Só isso. Não entendi nada que ele falou. Se liga no nosso quarto que a gente pegou. Sério, vai me dizer você acordar tomando um café aqui com a Inert Trunks. Vai me dizer que você não gostaria de ficar falando quem é que ganha, Goku ou Batman. Estamos descendo aqui o prédio só para ver um pouquinho dessa vista aqui. Olha isso. Andresa, eu acho que essa foi o visual mais maneiro que a gente viu até agora. Ah, eu acho que está muito bonito. Cara, isso está... Está sol. Ainda está sol. E, galera, são que horas? Oito e pouco da noite aqui. Oito e... Oito e vinte. Oito e vinte da noite, galera. Surreal. Bom, a gente agora vai finalizar esse vídeo aqui porque a gente tem mais coisas para fazer aqui agora. Ver o pôr do sol para você. Vamos ver o pôr do sol agora com a galera aqui. Mas a gente está entrando hoje em Montreux e tem muita coisa para fazer nessa cidade. Então, acompanha o próximo vídeo que vai ser toda a cidade. Olha o visual, galera. Muito bonito. Olha, olha. Olha os passagens. Que lugar lindo. Putz, olha. Aqui é um lugar que eu moraria fácil, hein? Eu também. Ainda convidaria você para ficar comigo. Galera, se inscreve no canal, comenta e nossa viagem vai continuar. Tem muita coisa para acontecer. Pede, Andressa, para se inscrever. Se inscrevam, comentem e dêem dicas. Valeu, galera.